Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sexta-feira, meio xoxa aqui no Rio de Janeiro, não tá aquele calorzão que a gente gosta, mas sexta-feira, deve ser sexta-feira, mas essa sexta-feira também é marcada pela véspera de mais um confronto do Atlético, um confronto interessante, acho que a gente pode falar que é o último teste da equipe titular antes da final da Copa Sul-Americana, que nos dias de sábado vai faltar exatamente uma semana para o Atlético estar jogando em Montevideo contra o Bragantino nesse momento tão esperado, não dá para tirar da cabeça. A realidade é que não dá para tirar da cabeça, mas o Atlético decidiu ir com um time bem completinho para enfrentar o Internacional. Óbvio, a gente ainda tem desfalque, sabe? Por exemplo, o Eric, por uma questão no joelho, vai acabar ficando de fora. Um desfalque importante, vem jogando muito bem o menino Eric, sabe? E a gente vai falar também, obviamente, do desfalque do nosso querido Bininho, que está suspenso, o Abner, que muitos criticaram na partida contra o Ceará, mas sempre é uma peça muito importante. Mas estamos aqui para falar do Internacional também, porque uma partida é feita do Atlético e do rival, sabe? E a gente vai falar muito de algo que vem atrapalhando o Inter ao longo de toda a temporada. Vamos falar de contexto, porque contexto é tudo no jogo. Contexto é a maneira que o time ataca, contexto é a maneira que o time defende, contexto é a maneira que o time entra em campo, a relação com o treinador, a relação com o modelo de jogo. E o Inter, ele vem tendo muita dificuldade ao longo da temporada de lidar com um contexto específico, que é o contexto de propor jogo. Isso é muito engraçado, porque é um time que começa com o Miguel Angel Ramírez como treinador, né? Um treinador que tem esse histórico de um jogo mais ofensivo, histórico de um jogo de posição. Por isso que o Miguel Angel Ramírez não deu certo. Não sei se foi o único motivo, mas quem acompanha o Inter deixa muito claro que os jogadores estavam insatisfeitos com a maneira de jogar. Uma maneira, por exemplo, muito diferente do Abel Braga na temporada passada. Chegou a ter a grande polêmica lá do Edenilson no Grenal, se eu não me engano, na final do Campeonato Gaúcho. Edenilson, Patrick, enfim, falou que os próprios jogadores, com o Miguel Angel, definiram que iam abaixar as linhas e jogar de maneira reativa, porque é assim que o grupo gosta de jogar. E chega um treinador que tem esse comportamento, né? Que acaba sendo o Diego Aguirre. Então você imagina, pô, já que o Aguirre chegou e joga de uma maneira que o time gosta de jogar, então qual é o problema? O que você está querendo questionar aqui? Seguinte, quando você é reais, quando você parte por um jogo de transições rápidas, ataques rápidos, você precisa ter espaço. Você precisa que seu adversário te ataque, sabe? Aí que entra o grande X da questão e aí que entra, eu acho que é o pulo do gato a favor do Atlético. O Atlético fora de casa não vai atacar. O Atlético fora de casa vai dar a bola para o Inter. Inter, desenvolva o seu jogo que quem vai jogar em transição sou eu, sabe? Então é o Inter que vai ter uma bola e com a bola ele não se sente à vontade. Tanto que até em alguns jogos dentro do próprio Beira Rio, o Inter tem menos posse de bola, sabe? Confrontos contra Bragantino, confrontos contra Corinthians, que o Inter acabou tropeçando, dois empates. O Inter teve menos posse de bola e o Inter tem desfalques importantes. O Inter, por exemplo, não tem o Yuri Albert. É um cara que oferece muitos apoios, sai dessa referência para ajudar esse processo de construção, além de ter uma presença de área fenomenal. O Yuri vem jogando muito bem, sabe? O Inter não tem o Tyson. Então a gente está falando da dupla de ataque titular, sabe? O Tyson é o cara diferente. O cara é o Tyson da solução. O Tyson é o cara das soluções, sabe? É o cara que consegue achar um passe, é o cara que consegue botar os companheiros na cara do Hugo. Então no final das contas a gente está falando de um Inter monossituacional, um Inter com dificuldade de se adaptar a outros contextos. E a gente sabe que o Atlético não vai oferecer o contexto que o Inter quer, sabe? Muito pelo contrário. Eu vejo uma partida do Atlético muito semelhante ao que aconteceu contra o Bragantino. Uma proteção muito forte de área. A gente vai ter ali cinco jogadores evitando com que o Inter entre na área. Isso aconteceu no confronto contra o Ceará e contra o Bragantino. O Atlético protegeu muito bem a área. E no final das contas o Inter deve ter um centroavante, né? Deve ter o Cadorini lá. Matheus Cadorini, acho que é esse o nome. Jogador alto, fez gol contra o Juventude. Então para esse contexto de proteção de área é até melhor. Porque você tira um personagem da construção e o Yuri Alberto ajuda muito na construção e afunda um cara. E a gente sabe que essa proteção do Atlético não vai deixar a bola chegar no Cadorini. Pelo menos a intenção é essa, sabe? Espero que nossa eficiência defensiva continue. O Atlético até toma gol contra o Ceará. Mas o comportamento da defesa é muito bom. Alguma preocupação ali pelo lado direito, onde a gente pode ver o Edmilson caindo, o Patrick caindo pela presença do Pedrinho. O Pedrinho é um jogador fisicamente mais fraco que o Abner, né? Mas o Pedrinho também pode ser uma válvula de escape muito interessante para gerar volume daquele lado e gerar os contra-ataques, sabe? Porque no final das contas é algo que o Inter tanto deseja. Aí a gente vai testar, assim, algumas coisas ao longo desse jogo. A capacidade do Inter de mudar esse desenho que ele prefere e como o Atlético vai conseguir também se comportar num jogo difícil. Porque é um Inter que tem vários tropeços nos últimos jogos, né? Nos últimos seis jogos apenas uma vitória, uma vitória no Grenal. Uma vitória que institucionalmente era muito importante. E foi uma vitória que os torcedores e jogadores vibraram muito. Mas o momento não é dos melhores. O Inter teve uma explosão ali no começo do segundo turno, até pelos confrontos que acabou enfrentando, sabe? O Inter ganha de Fortaleza e tudo mais, mas ganha de América Mineiro, ganha de Chapecoense, sabe? Não é um Inter que vai se impondo contra times mais fortes. Muito pelo contrário. Por exemplo, quando sai pra pegar um Palmeiras, perde. Quando sai pra pegar um São Paulo, perde. Como eu falei, tropeçou pra Bragantino, pra Corinthians. E, como eu falei também, é o último teste, assim, do Atlético antes do confronto contra o Bragantino. Que é outro jogo que a gente vai se fechar também. É outro jogo que a gente não vai ter a bola. Então, alguns mecanismos podem ser testados. A importância da volta do Cittadini é gigante, assim. Porque é o cara das transições. Eu espero que o Atlético tenha aprendido no jogo contra o Ceará que Nicão e Terence não têm que ser responsáveis pelas transições. Deixe com os laterais e com os volantes, sabe? Uma questão pra gente ver também, nesse lado esquerdo que eu tô pensando agora, que a gente não vai ter Ávila e não vai ter Eric. Espero que empurre o Christian pro lado direito, pra ter o mínimo de equilíbrio nessa linha à frente da defesa, sabe? Porque você tem o Marcinho e Pedrinho, o Marcinho marca melhor que o Pedrinho. Você tem Cittadini e Christian, o Cittadini marca melhor que o Christian. Então, se você tiver Christian e Pedrinho próximos, vai ser uma zona muito vulnerável pro Inter. Vai ser uma zona muito vulnerável pro Inter explorar. E é aquilo, tem o retorno do Sarave, é o que tudo indica no time titular. Não é um lateral que vem bem, mas é o que tudo indica que vai jogar. Então, fazendo um resumo dessa ideia toda, o Inter, que é um time que gosta dessas transições, tem vários carregadores de bola, sabe? São jogadores assim que gostam de atuar em progressão, correndo, atacando espaço, ruptura. Eu acho que eles não vão ter esse contexto contra o Atlético. O Atlético oferece poucos contra-ataques, assim. O único gol de contra-ataque que eu lembro mesmo que o Atlético tomou foi aquele gol do Rony, contra o Palmeiras mesmo. Foi um gol, inclusive, que o Zé Rivaldo dá um mole do cacete, sabe? Então, acho que essa é a grande questão do jogo. O Atlético com linhas baixas, linha de cinco fechadinha, óbvio. Tem alguns desfalques que abrem brecha pra jogadores que não marcam tanto. Cara, se o Nicolas tivesse condição, eu entraria com o Nicolas. Confesso que eu não entraria com o Pedrinho, não. E falando ofensivamente do Atlético, é isso. Ataques rápidos, ataques diretos. Obviamente, contando com o talento de Nicão e Terãs, que são nossas referências. O Marcinho vem num momento muito bom. O Kaiser vem num momento muito bom. Então, também explorar o momento desses jogadores. O Kaiser também atua bem em ruptura. Porque a gente tem que levar em consideração, né? Se o Inter não conseguir contra-atacar, a gente vai conseguir. E a gente gosta disso. Então, é tirar o contexto deles e trazer o contexto pra gente. Contexto favorável, obviamente. Todos estão dentro de um contexto. O Nicão vem bem nessas transições, cara. O Nicão vem performando muito bem. Acho que o Atlético deveria ficar atento na bola parada. Não na bola parada defensiva. Óbvio que também. Mas, na bola parada defensiva, tá começando a virar uma marca desse time. E contra o Inter. Pode ser um teste pra enfrentar o Bragantino. O Bragantino, na Copa Sul-Americana, tanto contra a Rosário Central, tanto contra a Libertar. Sofreu bastante nessa questão da bola parada. Mas, minha expectativa. Qual é a grande expectativa do jogo? Não deixar o Inter atacar em transições. Permitir que esse ponto forte do Inter seja brecado. ou não permitir esse ponto forte do Inter. E desfrutar dos desfalques também, né? E o Alberto e Tyson são desfalques muito consideráveis pra qualquer equipe. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós. Último par da usada na semana. Vamos ver amanhã se eu acertei aqui minhas previsões. Valeu? Tamo junto a nós.